Cês tão de Greyhound? Cês tão cuidando pra caralho. Tô de Greyhound. Mais safe pegar por aqui. Não precisa água, vou pegar essa ponte. Não, melhor pegar essa pontezinha aqui. E subir logo, véi. Só espintar louco assim, ó. Meu Deus do céu, muito curioso. Baniram, terminou de banir o deles. Eles vão ver a gente. Pegaram, vão ver a gente. Cês tão dentro já? Não, tamo na madeireira ainda. É, a madeireira é onde eles tão, porra. Sim. Mano, chega perto, gente. O cara tá do meu lado, tá do meu lado. O cara tá do meu lado aqui. Tá na rua. Nossa, o 1 tá muito aberto, velho. Ele é. Tá louco, né, né? Vem comigo, vem comigo aqui. 3, 2, 1, engole, engole, engole. Tô com você, tô do seu lado. É lá em cima, lá em cima, velho. Vamo entrar, vamo entrar. Tô na nossa casa. Tá aqui, tem gente. Só pula, só pula que eu tô atrás. Sobe, sobe. Tem gente aí na frente, tá? Atravessando aqui tem gente. Mas fora, né? Não dentro. Vamos dar a cara? 3, 2, 1. Tem gente embaixo, tem gente embaixo. Não, não embaixo. Não tem a casa. Aqui fora. Aqui? Opa, registraram alguém aqui. Opa, registraram alguém aqui. Tô na nossa casa. No outro lado. Duplo. Não tem problema. É. Não tem problema. Uau. Foi. プlジraram alguém aqui. Tem problema. Tem problema. Vai, 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 vem. Aqui não dá pra entrar na casa. Você não quer. O que? Eles estão se extraindo? O que? Vamos! 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 Vamos, Steve! Vem! 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 Túnel! 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 Não para de correr! Agora a gente vai subir uma ladeirinha aqui, certo? Já mira ali em cima! Já mira ali em cima na esquerda ali, ó! Aqui, ó! A gente vai entrar aqui, certo? Eu já vou varar, tá? Abre, entra, abre, entra! Granada! Sai, 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 granada! Ah, não! É monotove! Entra, entra, entra! Acabou minha munição! Matei, matei! Acabou, acabou! Nossa, o Steve tão... Uifado aqui! Eu matei um, aí os outros eram a munição! Por mim, velho, tá ótimo! Nossa senhora! Foi muito tenso, velho! Ai, amazing! Isso é um game feito de novo!